Questão 6 mais uma questão clássica sobre dízimas periódicas. Olha só as dízimas que tem aqui nesse problema, olha. Eu tenho a dízima 0,4242. Eu vou escrever isso aqui aumentado. 0,4242, pontinhos, pontinhos. 0,2929, pontinhos, pontinhos. Uma dízima semelhante, né? Semelhante assim, ambas são dízimas periódicas simples com período 2, que vai repetindo de 2 em 2, né? Aqui é o 42 que vai repetindo toda a vida. Aqui é o 29. Aqui a gente tem 0,5454, etc. 54, pontinhos, pontinhos. Então, pontinhos, pontinhos, que significa que aquilo vai repetindo toda a vida. Aquilo, o que vai repetindo? O período. Então, é claro que você tem que ver que quem está repetindo são esses dois números aqui. Aqui quem está repetindo é o 29. Aqui quem está repetindo é o 54. Os outros dois são semelhantes. Aqui é menos, presta atenção para não errar. É 0,202020. E aqui mais 0,6565. 0,6565. Então, todas essas dízimas periódicas, elas têm período 2 e elas são dízimas periódicas simples. O que é uma dízima periódica simples? É aquela que não tem antiperíodo. O que é um antiperíodo? É uma sequência de números que não se repete. Vou dar um exemplo aqui. Se você tiver uma dízima periódica assim, 0,3828282, significa que o período é 82, que é 82 que está repetindo. E esse aqui, que é o não se repete, é o antiperíodo. Ele aparece só uma vez no início da dízima, antes do período. Então, quando você tem um antiperíodo mais um período, você diz que é uma dízima periódica composta. Tá, ela é um pouquinho mais chatinha, mais complicada. Mas, no caso desse problema, ele tem apenas dízimas periódicas simples. Todas elas são dízimas periódicas simples com um período 2. E como é que a gente faz para transformar? Bom, é claro que essa conta aqui não dá para você fazer, né? Mas essa divisão aqui dá um trabalho danado. Você, para resolver esse tipo de problema, você tem que transformar todo mundo em fração, certo? Então, você sabe que tem como transformar uma dízima em fração e transformar uma fração em dízima. Como é que a gente faz? Quando você tem uma dízima periódica simples, ela vai ser igual a uma fração, onde o numerador é o período, essa aqui de cima, por exemplo. O numerador dela vai ser o período, que no caso aqui é 42, certo? E o denominador é uma sequência de noves, tanto os noves quanto forem o número de algarismo do período. Ou seja, 99, isso aqui é 42 por 99. Essa é a regra para você transformar uma dízima periódica simples em fração própria. Aliás, ela vai ser sempre própria se aqui for zero, né? A gente chama isso aqui de fração ordinária. Certo, então a gente vai fazer a mesma coisa com esse outro aqui. Essa outra dízima periódica vai ser quanto? 29 sobre 99. E aqui no denominador nós vamos ter 54 por 99, menos 20 por 99, mais, aqui é mais, 65 por 99. Certo? Tá, e agora eu tenho que fazer essa conta. O que eu faço aqui? Vou simplificar, aqui dá para simplificar por 3, não, nada disso. Você não vai simplificar ninguém aqui, sabe por quê? Você tem frações somadas, e quando você tem frações somadas, você tem que reduzir todas elas ao mesmo denominador. Só que aqui, todas elas estão com o denominador 99. Não precisa fazer isso. Então, você pode somar direto. Esses dois que estão no numerador, a soma deles vai ser 42 mais 29, que dá, quanto? 71. Dá 71 por 99, esse numerador. E esse denominador, você tem três frações, todas elas estão com o denominador 99. Então, você pode somar direto. Claro, somar não. Esse aqui você subtrai, esse você soma, né? Então, isso aqui vai dar. 54 menos 20 dá 34. 34 mais 65, 34 mais 65 dá 99. 99 por 99. Olha só que alegria. O denominador deu 99 por 99. E você sabe que 99 por 99 é 1. Olha só que alegria. Esse camarada aqui é igual a 1. E você sabe que qualquer coisa dividido por 1 é igual a qualquer coisa. Então, para você dividir alguém por 1, qualquer que seja esse alguém, pode ser um número, pode ser uma fração. Se você está dividindo por 1, o resultado da divisão é o próprio numerador. Então, isso aqui é 71 por 99. Tem essa opção? Não, porque as respostas estão em dízima também. Então, você vai ter que transformar isso aqui em dízima. Quanto é que vai dar a dízima correspondente a essa fração? 0, pega o numerador e você repete ele com o período 2, porque aqui são dois nobes. Então, isso aqui dá 0,7171... Dá uma dízima periódica também, né? Então, olha só. Aqui ele, aqui, ó. Opção correta, a letra C de Charlie. E aí, ó.